Música Perfeito, qual que é o seu nome? Jaine Jaine, tudo bem? Já tinha visto um show de hipnose? Não Primeira vez, e essa sensação como que tá saindo? Bem legal Show, né? Gostoso, né? Relaxa, né? É, relaxa Perfeito, deixa eu te fazer uma pergunta, Jaine Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Então cinco mais cinco? Dez Perfeito, levanta os dois braços assim, isso Isso, perfeito Conta pra gente, Jaine, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos lá, de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Puta, mano Hã? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Falta o dedão Falta o dedão Tá, o que você acha disso? Tá faltando Tá faltando alguma coisa? Tá faltando Qual? A Bete A Bete A Bete A Bete Conta pra ela, pra ela entender Faz assim Conta Vamos lá, Bete Vai, vamos pra Bete 1, 2, 3, 4, 5, 6, a Bete Oito, nove, seis, oito, nove, dez Isso Entendeu? Isso eu aprendi na escola, qual que é o seu nome? Seu nome Andréia. Andréia, Andréia. Andréia, você aprende na escola, não é verdade, Andréia? Você não foi para a escola? Foi, eu fui para a escola. Matemática. Seja favor, é, tá. Então, assim, só uma pergunta rápida. Sabe a Branca de Neve? Sei. Não tem os anõezinhos? Quantos anões tinham a Branca de Neve? É Beth. O que que é? Beth. Beth. Beth anões. É, Beth anões, é isso? Ah, Beth anões. Os anões. Quantos anões são? Beth. Beth, Beth, Beth. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendeu? Tá certo, não tá? Tá. Beth não. Então, quantos são? Beth. 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 Não, tem, peraí, peraí, então. Tem aquele... Vamos mudar, vamos mudar. Quantos dias tem a semana? sete... Olha lá, ela sabe. Olha lá. Quantos dias são a semana? Seis. Oito. 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 Tá errado, né? Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, cataploft, Iberostar, domingo. Ela ficou louca, né? Essa tá muito louca. Essa tá muito louca. Seu nome? Não sei. Não sei. Puta merda. Lagartixa. Puta merda. Você veio com quem, Lagartixa? Eu vim. Rastejando. Tudo bem, mas com quem? O pessoal ali, ó. Ah, tá ali. Lá atrás, tá ali. Tá ali atrás, tá. Legal. Legal. Você é casado? Não. Não, Lagartixa, tá. Legal. Tá bom. Obrigado, Lagartixa. Obrigado pela presença. Deixa eu te perguntar. Quando as pessoas estão bravas com você, elas te chamam como? O que que é? Não, seu nome, qual que é? Lagartixa? Lagartixa, tá. Pirem, meu nome é André. Quando as pessoas estão felizes comigo, fala Dedé. Quando tá brava, fica André. Fica bravo. Quando as pessoas estão bravas com você, fala o quê? Ah, não tem o nome. Tranquilo. Tudo bem, Lagartixa. Beleza. A gente já vai conversar. Pera aí. A gente já vai conversar com você. Pera aí. Não, vou no bolo. Tudo bem? Me briscou. Você briscou ela? Não. Você acha que ele briscou? Sim. O que aconteceu? Ó, respeito. Não, eu? Eu tava lá atrás. Tá, mãe. Veio a de trás. Mas eu vou ficar aqui no seu olhar, ó. Eu tô quieto. O que que aconteceu aí? Ela espetou alguma coisa aqui. Ah, espetou. Não, espetou em você. A mão tá colada aqui. Você sentiu também? Não. Não, tá bom. Beleza. Troca de lugar então com ela. Troca aqui. Aí não vai ter problema. Tá bom. Sussa, Lagartixa. Sussa, né? Beleza. Puta, agora ficou no meio dos dois aqui. Ué, agora ela sentiu? Sentiu. Sei lá. Você sentiu agora uma coisa? Sentiu. Tchau. Tchau.